Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né? Gente, hoje eu estou no condomínio Capão Ilhas Resort, um dos condomínios mais procurados aqui da nossa praia. Hoje eu vou te mostrar uma casa, uma excelente opção, uma casa de 185 metros privativos, na beira do lago, e ela está com certeza com os melhores preços aqui do nosso condomínio, apenas 1 milhão e 490 mil reais. São 4 suítes independentes, uma linda casa e o melhor de tudo, um belo preço. Vem comigo, vamos conhecer essa casa? Olha só gente, acabei de entrar nela, né? Gostaram do efeito? Gente, aqui é garagem para dois carros cobertos, pé direito alto, luminária já acesa, barulhinho da grama já, automação ali já está funcionando. Olha só que living maravilhoso, ela não é uma casa muito grande, mas também não serve para pequena, meus caros. Pé direito alto, aquilo ali espera para ar-condicionado split, olha que bacana essa casa aí gente, linda demais. Aqui meus caros então, seria o living com lareira, olha só, tudo com vidro aqui ó, diferenciado essa casa. E olha só gente, aqui seria a nossa sala de jantar aqui, nossa cozinha aliás aqui, desculpa, a sala de jantar aqui, cozinha com espaço de seguramento integrado, esses canos, essas coisinhas aqui gente, olha, espera para você colocar aquela ilha com granito de sua preferência. Como a casa é branca, é clean, um granitão preto aqui ia ficar lindo demais. Aqui do lado é o nosso lavabo gente ó, nossa área de serviço, desculpe, área de serviço. Ela tem uma saída aqui para a rua também ó. Aqui gente então ó, churrasqueira e espera para a sua ilha aqui. Aqui, churrasqueira toda em São Gabriel preta, revestida né. Ó, tem espera também elétrica para você estar colocando aqueles espetos elétricos ou a sua parrilha, aquela que automática desce e sobe. Aqui nós temos um belo espaço aqui atrás, se você quiser colocar uma piscina, também tem possibilidade né. Olha só que vista para o lago, maravilhosa. Deixa eu até mostrar para você aqui, essa vista aqui ó. Lembrando gente, o melhor preço em casa, em condomínio, na beira do lago. 1 milhão 490, estuda pegar imóvel, estuda parcela. São 4 suítes independentes, mais lavabo. E o melhor de tudo gente, quase 200 metros de casa de alto padrão construída. Hoje, pelo preço que se vende os lotes, que quase nem tem mais lotes à venda, não se constrói mais com o preço que estão pedindo aqui. Se você tem algum imóvel, tem interesse em comprar ou está procurando algum imóvel, não deixa de vir ver esse imóvel aqui. Olha aqui, olhar você já está olhando né. Aqui é o lavabo meus caros ó. Lavabinho para a sua visita. Vamos começar pelo começo. Olha o tamanho dessa suíte aqui. Olha só, tem umas bicicletas. É que assim ó, eu vim de bicicleta hoje aqui e eu deixei estacionado aqui. Estou brincando meus caros. Tem que brincar, tem que ser feliz né. Olha só que tecnologia de outro planeta. Vamos abrir essas janelas aqui para te mostrar. Enquanto eu estou abrindo aqui, vou te mostrar o banheiro. Gente, essa suíte é enorme. Aqui temos duas cubas. Aqui atrás nós temos o box. Olha gente, você está perguntando de quem são essas bicicletas né. Gente, essas bicicletas o vizinho coloca aqui para deixar aqui né. A casa está à venda, mas quem tem cuidado dela é o vizinho. Então deixa as bicicletas aqui tá bom. Mas se você comprar, eu te prometo, eu te dou três bicicletas. Isso eu admito tá. Promoção válida até vender. Olha só, ilimitada. Aqui então é a segunda suíte. Olha só que linda. Maravilhosa, segunda suíte. Aqui o banheiro da nossa segunda suíte. Vamos olhar aqui. Já com cuba e sobre cuba. Travertino. Só colocar o brilho no box. Aqui todas as aberturas são automatizadas no controle. E aqui meus caros, vamos para... Nossa, terceira suíte. Aqui o lavabo né. Olha só, terceira suíte. Olha, tem até umas cadeiras de prática esperando já. Olha só a mesinha para assinar o contrato. Aquilo ali gente, não é defeito. Aquilo ali espera para ar condicionado split. Tá bom? Aqui gente, olha o controlezinho. Vamos fazer a mágica comigo? Pega o seu dedinho comigo aí. Pegou? Indicador? Direito? Pode ser a esquerda também. Vamos apertar esse botão aqui. Mal encostei. Olha só aquilo. Isso aqui é do outro planeta. Aberturas se abrindo. E aqui o banheiro da nossa terceira suíte. Muito legal. Muito bacana também. E aqui meus caros, a suíte máxima. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Todas. Detalhe. Todas as aberturas. Todas elas. Tem esse detalhe aqui. Talvez você não viu, mas eu vou te mostrar. Tela de mosquiteiro. Todas as janelas tem. E nos banheiros também tem né gente. Olha só. Tem que ter no banheiro também né. Uma coisa é você ser picado por um mosquito no quarto. Outra coisa é ser picado por um mosquito pelado. Aí é ruim né. Ai 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 gente. Não. Tem que brincar. Tô brincando tá. Então tem que ter. Em todas as janelas tem tela de mosquito. Tela mosqueteira que a gente fala. Aqui a sua suíte principal. Duas cubas. Mário e travertino. Espaço para você colocar ali o box né. Também tem nossa telinha lá ó. Para você não ser picado. Você sabe que. Quando o mosquito me pica. Eu não mato ele. Você sabia que não pode matar o mosquito quando ele pica você? Ó. Tem que ter também. Por que que não pode matar Diego? Cara que eu não sou bandido. Quando o mosquito me pica. Ele é sangue do meu sangue. Ele é meu parceiro agora né. Tô brincando tá gente. Tô brincando. Tem que brincar. Tem que ser feliz né. Esse é o jeito de apresentar imóvel. Descontraído né. Não é só apresentar imóvel. É fazer você né. Se sentir feliz. Esquecer os problemas do dia. E vir se divertir aqui com esses vídeos. Tá bom gente. Essa aqui é a suíte principal. Ar condicionado tá lá. Tá gente. O controle era pra estar ali. Eu não achei. Tá. Por algum lugar da casa. Te prometo. Quando que você vier vir. Vai tá lá o controle. Nós vamos abrir essa porta janela aqui ó. E você vai ter acesso com a vista para o lago. Aqui também tem uma tela mosquiteira. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Ó. Você tá vendo ó. Também tem. Gente. Se você gostou dessa casa. Quer vir olhar. É uma das melhores condições de pagamento. Flexibilidade. E o melhor preço no condomínio Capão Ilhas Resort. Na beira do lago. Apenas um 490. 200 metros quase de casa. Quatro suítes independentes. Novinha. Nunca habitada. E pode ser sua. Chama aí. E nós queremos te mostrar ela. Pessoalmente. Muito obrigado minha gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia. Sua semana. Eu te dê saúde. Paz. Desculpa pelas brincadeiras. Tchau. Deus abençoe. Tchau. 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 Obrigado.